Você que está vendo esse vídeo, você sabe que tem muita coisa que você não pode fazer no Roblox Você não pode falar palavrões, por exemplo Mas você também não pode jogar Roblox no dia 28 de outubro, é sério Eu tenho certeza que você está confuso e tal Se perguntando agora, porque eu não posso jogar Roblox nesse dia Mas eu vou explicar tudo agora Recentemente tem muitas pessoas no Roblox falando para você não jogar Roblox no dia 28 de outubro Porque senão algo muito ruim vai acontecer Mas aí você começa a pensar, cara, o que será que vai acontecer e por que as pessoas estão falando isso? Eu tenho certeza que você tem essas dúvidas E é sério, isso daqui é muito assustador, cara O motivo das pessoas falarem para você não jogar Roblox nesse dia é assustador Mas relaxa, eu vou explicar tudo agora Mas antes eu te desafio a deixar o like no vídeo e se inscrever no canal com o dedo anelar E se você conseguiu fazer o desafio, comenta aí nos comentários Roblox Assim, cara, eu sei que está confuso, né? Do nada eu falar para vocês não jogarem Roblox nesse dia e tal É bem confuso, né? Isso daí é verdade, cara Mas recentemente eu estava, literalmente, navegando pela internet Desse jeito, é sério Quando eu recebi uma mensagem do Barra Sim, cara, o youtuber Barra E ele mostrou um perfil do Roblox que... Mano, o perfil do Roblox é sério O perfil literalmente fala para você não entrar no Roblox no dia 28 de outubro Eu não estou brincando O perfil em si é esse daqui, galera E aqui está escrito em inglês Não jogue Roblox É literalmente isso, cara E ele disse aqui Não jogue Roblox no dia 28 do 10 Então, mano, o cara está literalmente falando para você não jogar Roblox no dia 28 de outubro Que, no caso, é meu aniversário Não, estou brincando Eu estou zoando, tá, galera? Mas meu aniversário é bem perto Mas, véi, do nada, o cara está falando para não jogar Roblox nesse dia E você deve estar se perguntando agora Por que eu não devo jogar Roblox nesse dia? Será que vai acontecer alguma coisa? Mas, cara, o que acontece é bem mais assustador É sério, galera Acreditem em mim Mano, as pessoas estão falando para você não entrar no Roblox Porque elas querem fazer uma coisa bem diferenciada no Roblox Eu não sei se vocês sabem Mas existe o cara chamado John Doe Esse cara, basicamente, ele ficou muito famoso em 2017 Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele E, basicamente, as pessoas falavam que esse John Doe ia acabar com o Roblox E, após isso, muitas pessoas pararam de jogar Roblox em certos dias, sabe? E a mesma coisa está acontecendo agora As pessoas estão falando para você não jogar Roblox em certo dia e tal Para fazer o Roblox perder seus jogadores É sério, galera Eu não estou brincando E, cara, estou tentando encontrar o cofre Mas não tem, velho Mas, cara, o que as pessoas estão fazendo com o Roblox, mano? É muito assustador, cara É sério Nós tivemos também outras vezes que as pessoas falaram isso e tal Eu já gravei vários vídeos no canal sobre isso, tá bom? E dessa vez está acontecendo isso de novo E, cara, aqui no perfil do cara, você pode perceber que... Bom, é um perfil bem recente, né, cara? Ele entrou bem recentemente e tal E, mano, o que é isso, velho? Ele favoritou um jogo sobreviva ao fim do Roblox Mano, o que é isso, velho? Por que ele colocou esse jogo nos favoritos? É sério Eu também coloquei É sério Esse jogo, ele mostra como que é o fim do Roblox Mano, o que está acontecendo, cara? Ah! O furacão parece ter passado Ah, então tá tranquilo Mas, velho, esse jogo é literalmente o fim do Roblox Ele mostra como que seria mais ou menos o fim do Roblox E esse jogador literalmente veio aqui, galera E colocou ele nos favoritos Não, beleza, cara Mas, velho, é bem óbvio que isso daí é mentira, né, cara? E, mano, o nome dele é Não Jogue Roblox E o que acontece se eu pesquisar isso Que eu coloquei em inglês, né, óbvio E vier aqui em pessoas Que isso, cara? Não jogue Roblox Eu não gosto do Roblox Ah, beleza Galera, eu vou espalhar mentiras Aí, cara Não jogue Roblox É isso, cara Ah, não, pera Tem que colocar certinho, né? Aí, cara Coloquei aqui Não jogue Roblox no dia Hashtags Ó, tem um cara ali, beleza É sério, galera De longe parecia que isso daqui era uma pessoa E aí, cara Beleza Não jogue Roblox Pare imediatamente Não jogue Roblox É sério O que será que ele vai falar? Ué, ele leu e não quer falar nada? Ah, não Não jogue Roblox Que isso? Ele atravessou a porta? Que isso? Eu não posso atravessar a porta Como que ele fez isso? Ó isso Vixe, ele tá usando trapaças Que isso, cara? E aí, cara Beleza? Ah, ele pegou o dinheiro Que isso? Ah, e nem me convidou, mano Vou pegar também Cadê? Aí, galera Pegar o dinheiro Agora sim eu tô rico, mano E aí, cara Beleza? Estamos ricos, véi É isso, cara Caraca, véi Ele também pegou o dinheiro, véi Ah, ele não sabe sair Aê, mano Vamos gastar nosso dinheiro Ó, cavalo Quer dinheiro? Toma Ó, ele tá vindo junto com eu, cara Bora lá, mano Do nada Eu fiz amizade com o cara, véi Beleza E cara Vamos nessa casa Vem cá É isso, cara Ele tá rindo Eu tô aqui na casa do jogador Opa Dinheiro E cara Tem uma moto aqui Agora é meu Ué Cadê a moto? E mano Não jogue Roblox no dia Hashtags Mano Pior que deu hashtags, né, cara Do nada Nem existe esse dia Oi Encontrei o cara E aí, véi Beleza? O que você fez, cara? Ele literalmente sumiu do nada E agora Apareceu Ó Quer dinheiro, mano? Toma Aí, vamos dançar Que isso? Ele saiu voando Que isso? Que isso, cara? Eu acho que ele está usando trapaças Eu acho Ó o meu pulo aqui, mano Que isso, mano? Mano, eu vou trollar ele, galera Eu vou trollar ele Cara, eu vou chamar ele para vir na minha casa E daí eu vou banir ele É sério Vem cá, cara Vem cá Agora ele vai sumir E ele voltou lá para o início E mano, eu tô me escondendo, galera Eu vou me esconder aqui, galera Esse cara vai ficar muito bravo Ainda bem que ele não sabe onde eu tô E mano, eu tô aqui com uma moto no Brookhaven E cara, vocês perceberam uma coisa diferenciada? Eu posso pular com a bicicleta Beleza Top 10 bicicletas que só tem no Brookhaven E mano, o cavalo também ele pula, né? É, se bem que o cavalo ele realmente pula, né? Então tá realista E mano, eu tô de volta nesse jogador E cara, ele tá seguindo uma pessoa, né, véi? Ele tá seguindo o John Doe Beleza Inclusive, o John Doe tá seguindo bastante pessoa Mano, essas pessoas que o John Doe segue São muito sortudas Porque elas estão sendo seguidas por, literalmente, uma das primeiras pessoas que entrou no Roblox Ele foi a segunda pessoa a entrar no Roblox Caraca E galera, eu tenho um aviso, tá bom? Não entre no Roblox, mano Hoje Não, tô brincando, tá, véi? Cara, é muito engraçado porque do nada os caras inventam uma data muito aleatória Eles falam que, sei lá, mano Você não deve entrar no Roblox amanhã Sendo que não, cara Não tem nada a ver É umas coisas muito aleatórias, véi É sério Galera, não entre no Roblox, mano, no dia 32 de julho Sabe por quê, mano? Porque essa data nem existe, mano O mês de julho só vai até o dia 31 Eu tô brincando, tá, galera? Mas sério, véi É, pode ficar tranquilo, tá bom? Porque, mano Você pode entrar no Roblox todo dia sim, tá bom? Não faz o menor sentido você não entrar no Roblox certo dia Porque vai acabar Não, véi Não faz sentido Barra e... Here Ah, vou dançar aqui Se inscreve no canal E deixa o like aí no vídeo E agora seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo E até mais